Você vai comer na minha mão E só vai passar com o difícil que estiver Porque é que te ofereço o coração E você fica pegando no meu pé Você vai comer na minha mão Se vamos usar meu peito pra mim Você vai comer sim Para provar em mim o que é amor de fato Você, na minha mão Só vai passar fome se quiser Porque é que te ofereço o coração E você fica pegando no meu pé Você vai comer na minha mão Se vamos usar meu peito pra mim Você vai comer sim Para provar em mim o que é amor de fato Você não tá vendo que é tempo perdido Como testemunhado essa apagação Passarinho preso, filho de olho comprido Não tá tão doído, mas não pode voar não E o ser humano tem a mesma natureza Ver tanta beleza no coração A negra diz pra comer na mesa Mais gostoso com certeza é comer na mão A negra diz pra comer na mão A negra diz pra comer na mesa Mais gostoso com certeza é comer na mão A negra diz pra comer na mão A negra diz pra comer na mesa E o ser humano tem a mesma O que é amor de fato? Cê não tá vendo que é tempo perdido Todo estiluído Esta palhação Passarinho preso Vivido, olho cumprido Canta, canto e ainda não pode E o ser humano tem a mesma natureza Ver tanta beleza Abre o coração A regra diz pra comer na mesa Mais gostoso com certeza É comer na mão A regra diz Comer na mesa Mais gostoso com certeza Comer na mão A regra diz pra comer na mesa Mais gostoso com certeza É comer na mão A regra diz pra comer na mesa Mais gostoso com certeza É comer na mão A regra diz pra comer na mesa É comer na mão A regra diz pra comer na mesa Mais gostoso com certeza É comer na mesa Mais gostoso com certeza A regra diz pra comer na mesa É comer na mesa Mais gostoso com certeza